Música É neste labirinto, no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que Dona Maria Luísa conseguiu um local para morar nos últimos anos. O banheiro não tem porta, no teto o forro não existe. E para amenizar o calor vindo das telhas de amianto, só mesmo com o ventilador ligado. Trabalhando como costureira, ela criou os dez filhos, por isso nunca conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma casa. Mas agora, prestes a completar 80 anos, a aposentada realiza o sonho da casa própria. Eu sempre sonhava na minha casa, eu quero ter minha casa, minha casa. Eu posso ter espantos, né, aqui é muito apertado, falta água pra caramba aqui também. E os filhos tudo juntando também junto, muita gente, a gente velha já enjoou, já com muita gente. E esse sonho chegou? Esse sonho chegou, eu estava trabalhando lá em Maricá, minha filha ligou, mãe, chegou uma carta para você para aqui. Eu falei, meu Deus, me conta, eu não devo nada. Aí ela falou assim, mamãe, a sua casa, a minha casa, a minha vida. O novo endereço da dona Maria Luísa, no residencial Vila Carioca, tem uma vista privilegiada, em Jacarepaguá, na zona oeste. O apartamento tem 43 metros quadrados, com dois quartos, sala, banheiro e cozinha com área de serviço. E olha a dona Maria Luísa aí, recebendo as chaves. Cada morador vai pagar de acordo com a renda. As pessoas vão pagar, no mínimo, 80 reais. Aquelas que ganham menos, vão pagar 80 reais. E quem ganha mais, quem vai pagar mais aqui nesse condomínio, vai pagar 270 reais. Este condomínio é um dos legados dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Aqui, os agentes da Força Nacional ficaram hospedados durante as competições de 2016. Os imóveis foram reformados e agora vão beneficiar cerca de 3.200 pessoas. Os moradores vão contar com estrutura completa de saúde e educação, aqui mesmo no bairro. Ao redor do condomínio foram construídas duas creches, duas escolas de ensino fundamental e uma unidade de saúde da família, que já estão funcionando. O governo federal investiu 60 milhões de reais nas 800 unidades entregues agora. O residencial conta ainda com acessibilidade, parque infantil, salão de festas, pavimentação, drenagem, iluminação e rede de água e esgoto. O empreendimento foi incluído no programa Agora é Avançar, que está finalizando mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Ele vai fazer como estamos fazendo aqui, pelo Brasil afora, vai realizar a entrega de vários empreendimentos, na área da habitação, na área do saneamento, na área elétrica, na área de petróleo, enfim, todas as áreas para que nós possamos gerar empregos. O objetivo, além da melhora, é sobretudo a geração de emprego.